Olá Brasil, olá vocês de casa! Gente, essa é a Nath Milano, minha amiga maravilhosa. Ela tem um canal, sério, você quer falar do seu canal? O álbum das Mulheres Incríveis, chama Incrível. Em cada episódio eu conto a história de uma mulher inspiradora de todas as épocas. Teve Frida, Cleópatra, Malala... E a direção de arte é tão linda, gente, sério. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês entrarem lá, porque é um canal tão lindo. É muito amor, eu choro em todos os episódios. Sério. Chegando no finalzinho, assim, gente, que mulher filha! Foda, eu fico meio, tipo, chorandinha. Elas são muito incríveis, velho. E você também. Ah! Ah! E a Carol participou do episódio da J.K. Rowling, a gente investiga algumas coisas, né, Carol? Já tá o vídeo lá, já pode assistir. Ai, tá doendo. Tá, ainda tá o meu também, eu tô um pouco. Então hoje nós vamos fazer a tag das séries com a Nath, pra gente descobrir séries novas pra gente assistir ou pra gente odiar também. Tá. Primeira pergunta, eu vou mudar a ordem das perguntas pra que elas divessem o vídeo. Um personagem que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser a... Pior que eu não lembro o nome dela, da Marvelous Mrs. Maisel. Ah, Mrs. Maisel. É, o sobrenome dela. Eu não tô lembrando o primeiro nome dela agora. Mas você gostaria de ser ela? Porque ela passou por uns perrengues. Cara, todo personagem passa por uns perrengues, senão não tinha conflito na série, né, isso é difícil. Mas eu queria ser ela porque ela é super confiante e ela, tipo, dá um tapa na cara do machismo. E ela é uma comediante maravilhosa, assim. Ela consegue, tipo, subir no palco, improvisar e espontaneamente ser muito engraçada, sabe? E eu acho esse dom, hum, eu queria muito ter esse dom. É, porque a Nath também é atriz. Sim, e eu queria muito ser comediante e ter esse talento, sabe? Eu acho que o humor é maravilhoso e une as pessoas, deixa tudo melhor e a gente consegue entender as coisas melhor quando é com humor, sabe? Gostei da resposta. Essa série tem de cada um M, hein? Sim, eu tô torcendo muito. Se a série não ganhar, talvez a atriz ganhe. Ai, eu também, nossa, por favor, eu quero que as duas ganhem, a série e a atriz, porque eu acho que ela destruiu nessa série. É, é boa. Uma série que todo mundo ama, mas você odeia. Essa é pra sacanear, né? Pra ninguém gostar de mim. Não, mas a galera também odeia junto nos comentários do Adobe. Será? Já teve gente que falou que odeia Friends, por exemplo. Aí todo mundo, ai, eu também odeio Friends. Mas tem um monte de gente que odeia Friends, principalmente hoje em dia, acho que tá cool de a Friends hoje em dia. Virou hype. Sim, virou hype. E eu acho que é que eu vou falar, não vai, a galera não vai, super, tipo, ai, eu comei, mas vamos lá. Family Guy. Family Guy? Por quê? Ela ficou tipo, eu gosto, mas eu não super assisto, assim. Cara, eu não sei o que que é, tem algumas coisas que me incomodam em termos de machismo, mas fora isso, Family Guy quando tá passando, eu não sei explicar, mas me irrita. Irrita? Não é tipo, dar sono, sei lá. É, não, me irrita. Eu fico, tipo, ai, tá me irritando, eu quero desligar, assim. Não tem um motivo específico. Cara, eu acho que o tipo de humor, a sonoridade, eu gosto da mãe. A atriz que faz, ela é ótima, ela é incrível, ela faz várias vozes, inclusive. E eu gosto mais de South Park. Eu também gosto mais de South Park. South Park eu assisto, assim, faço maratona e tal. É, é legal. Se eu for ligar, eu assisto um... O que que você ficou assim? É mentira. Ah, é mentira quando cruzeirá? Não sei. Linguagem de body language. Já viu? Light to me? Body language. Querida, Light to me, vocês nunca viram Light to me? Não. Essa série é uma... Eu acho que tem na Netflix ainda. É uma série que o cara analisa expressões corporais ou falas. Putz, eu tenho a ver. O jeito que a pessoa olha. E ele tem uma empresa e ele é contratado, às vezes, pela polícia, às vezes, por, sei lá, alguma pessoa quer investigar algum caso, uma amante, sabe, alguma história. E aí tem histórias incríveis e aí tem aquela coisa do investigador, tem a família dele, aí tem a sócia dele, aí começa a ter essas coisas. Eu adoro investigativo. Gente, eu amo Light to me, você aprende outras coisas. Pô, que da hora, eu gosto disso. Tipo, se a pessoa no interrogatório do nada, cruza o braço. Ou do nada, olha pra um lado, assim, aí ele fala, hum, quando olha para a esquerda, significa que a pessoa está no... Uma série que você viciou muito, você, tipo, teve que fazer maratona e ficou louca. Sim. Isso rolou com várias, né? Nessa semana. Uma última, assim. Uma recente foi This Is Us. Você chorou em todos? Chorava muito, não conseguia parar nunca, assim. Foi madrugadas adentro assistindo This Is Us, porque eles têm um cliffhanger muito bom sempre. Você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Sim, eu comecei a assistir quando eu estava em Atlanta. Eu estava a trabalho, viajando e tal, para um negócio, e aí eles me mandaram ficar mais não sei lá, uma semana em Atlanta esperando para um outro rolê que eu tinha que fazer lá. E aí eu já estava assim, de saco cheiro, e falei, ah, vou começar a ver This Is Us, estou com a mão de estar falando, né? E aí eu estava me preparando para o Emmy daquele ano, e falei, ah, vou assistir. Eu não consegui sair mais do hotel, eu fiquei um dia inteiro dentro do hotel, tipo, de dia dentro do hotel, eu não fiz nada, assistindo This Is Us, chorando, chorando, o dia inteiro no hotel sozinha. Não dá vontade de parar, é muito bom. Skandal foi uma outra também, sem parar, assim, porque vicia, é uma coisa que, parece que tem cocaína dentro de Skandal. Assim, eu nunca experimentei cocaína, mas assim, deve ser essa sensação. Mas Skandal é aquela coisa, é isso, não, mas deve ser tipo crack mesmo, porque é uma parada que é ruim, mas é bom. É, então, mas Skandal tem umas coisas que você fala, ah, e mais você continua. Mas o mesmo tempo tem coisas muito boas, tipo, e ela criou uma estética muito única, e o jeito de falar da Olivia Pope. Sim, quando ela fala os discursos monólogos, assim. A Olivia Pope é muito icônica, gente. Sim, ela é maravilhosa. O que você ia falar, personagem favorito de This Is Us? É. Cara, não sei. Eu acho que é a mãe, talvez, sabia? É, é muito difícil de escolher. É muito difícil, é. Eu gosto muito das filhas do irmão negro. Do Sterling King, bro. Eu não sei o nome de nenhuma pessoa, nunca. A mulher dele também, gente. Eles são o melhor casal. Eles são o melhor casal. A mulher dele é muito maravilhosa, né? Você quer ser ela, assim, bem resolvida, evoluída, né? Ela é ótima, geralmente. Eu gosto muito da família inteira deles, eles são uma família muito... Muito perfeita, assim. É, eu acho muito legal. É, eu acho muito legal. Todos centrados, assim. É. Eu acho legal quando eles têm algum problema, o jeito que eles discutem resolvem, assim. Sim, é. Acham equilibrados e adultos, maduros, até as crianças, sabe? Eu acho isso muito legal. Só nos achar umas pessoas, assim, que gostam de... Um protagonista que você não gosta, mas a série é legal, você continua assistindo. Cara, isso é muito difícil, né? Tem vários. Sério? Tem, um monte. Fala um aí. Sempre fala um gaysanátoni aqui, tá? Eu tenho um, então antes você fala, vai que você fala o meu. Porque daí ele vai gastar, eu não vou ter mais nenhum. Lost. Lost? Uhum. Mas quem é o personagem principal? Então, porque tem essa questão. Exatamente. O Jack é... E eu não gosto muito do Jack. Eu rolo muitos olhos pra ele, sabe? Ah, Jack. Já falaram o Dawson's Creek aqui também, que é tipo essa coisa, assim, tipo, Ai, Dawson, vai, chega, sabe? Para. Eu tinha duas perguntas que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, então eu tô juntando elas numa só. Uma série que você indica, ou uma série que você obrigou alguém a assistir, assim. Que você assistiu e falou assim, pelo amor de Deus, assiste isso. Cara, eu acho que não é a mesma coisa. Não? Não. Então fala duas. Tá, vou falar duas. Porque uma série que eu obriguei alguém a assistir, eu obriguei o Brian a assistir... Two More Girls. Mas ele viu feliz ou ele foi, tipo... Então, daí, tipo, no começo era... Antes de assistir, era tipo, ai, vou ter que ver a série velha pra caramba, né? Tipo, nem deve ser tão boa. Mas aí ele super engatou e assistiu inteira, inteira comigo. Você de novo. Inteira. A gente maratou uma série inteira pra assistir a nova que saiu, né? E uma que você indica pra todo mundo, então? Então, pra todo mundo, pode ser uma de comédia e uma de drama? Porque eu acho que tem a galera da comédia e tem a galera do drama, né? Pode ser. De drama, eu vou indicar This Is Us, porque eu acho que, tipo, quando você fala assim pra todo mundo, eu acho que é difícil você não se identificar com This Is Us, porque é família. Em algum aspecto, alguém ali, você vai se identificar com alguém daquela família, sabe? De comédia, eu indico o VIP, que é bem boa. Cara... Mas eu acho que VIP tem um humor bem específico, assim. Não é todo mundo que vai gostar, eu acho. Cara, comédia tem essa questão do humor específico, né? Sim, comédia é muito específico. Até, porque eu tinha pensado, cara, Seinfeld, talvez. Mas tem gente que odeia Seinfeld. Tem um monte de gente que odeia Seinfeld, tem um monte de gente que odeia Friends. Fora que Seinfeld é velho, né? Então, tipo, tem gente que não gosta de coisa velha. Eu acho que o humor tem essa questão de ser muito pessoal. Tipo, eu adoro Arrested Development. É, então eu já não consigo The Office, eu não consigo. Eu adoro The Office, eu gosto de quase tudo de comédia. Eu gosto de Curb Your Enthusiasm, meu amor. Ah, Curb é incrível, mas aí já é outro estilo. Outro estilo. É uma das minhas preferidas, tipo, é assim. É que a última temporada eu não achei muito boa. E por que você indica o VIP, então? Então, VIP, primeiro Julia Louis-Dreyfus. Maravilha. E ela é muito fantástica. Eu vi ela há um ano, não consegui falar com ela. Eu tava assim, eu tava indo falar com ela, eu tava tipo aqui, sabe, conversando, comendo, assim. E eu tava... Mas eu vou a mãe lendo. Bom, mas então, eu indico por causa dela. E porque o tema, política, uma crítica política pra esse momento dos Estados Unidos e do mundo, eu acho que é interessante. É muito inteligente, cara. É um humor inteligente. É um humor inteligente. Eu acho que é... Acrescenta, assim. Uma série com o melhor figurino. Marvel vs. Maverick. É, incrível. É muito. Eu queria muito usar aquele look. Você passa nos anos 60, 50, 60? É, eu acho. É, 50. É, tem uns lookinhos bonitos. Ai, gente, queria muito usar aqueles looks dela. É sua cara. Nossa, as cores são lindas. E é sempre, tipo, um outfit perfeito, assim. Vou inventar um agora. O melhor chip. Tem um casal que eu chipo muito. É a Bones e o... E o cara, você assistiu? Bones? Que ela é... Ela é uma antropóloga forense. Ela é, tipo, gênia. E ela trabalha sempre em parceria com a FBI. E aí ele é da FBI. Que é o Angel do Buffy. Ah, tá. Verdade. Que Buffy também é uma série que eu amo. E eles... Eu chipo muito eles porque os dois são igualmente... Ela é mais feliz do que ele, mas sim. Mas os dois são igualmente... São foda. E os dois trabalham juntos. Eles têm uma dinâmica muito equilibrada do feminino e masculino, sabe? Não tem uma coisa onde um tá... Uma hierarquia ou uma... É, eles são um casal muito, assim, com equilíbrio nesse sentido, eu acho. Como eles trabalham juntos, tem o romance. E também tem a broderagem, sabe? Então eu acho isso legal. E eu sou um pouco assim com o Brian, né? A gente trabalhou bastante tempo juntos. E a gente tem uma broderagem, assim, que eu acho... Eu curto assistir. Então eu curto eles. Uma série que você não curtiu o final. Passou ali anos assistindo aquela cortaria. Ah, essa aí é fácil. Lógico. Não. Mas é, Lost é um clássico, né? De nunca. Então não é Dexter. Não é Dexter. Não é Lost. Qual seria? How I Met Your Mother. Sério. Você não queria que fosse... Que ele ficasse com a... Como que ela chama? Com a Robin. Com a Robin. Nunca. Se tem um chip que eu nunca aprovei foi esse. Coloque aí nos comentários se vocês aprovavam esse chip ou não. Cara, não é nem tipo uma questão. É só assim que pra mim não combinava. Assim, era água e vinagre. Caramba, eu assisti. E eu assisti na época, assim. Eu assistia direitinho, assim. Eu acho que eu gostava da série, mas eu não era tão envolvida a ponto de me importar. Não sei se, tipo, com Dexter. Eu fiquei assim, cara. Com esse eu tava, tipo, assim. Ah, que bosta. Foi um pouco assim porque a última temporada já tava ruim. Então... É, eles estavam meio que precisando... É, a última. As últimas já foram muito enroladas. Foi esticando, esticando, esticando a série. O nome era How I Met Your Mother. E, tipo, era tudo em falta dessa mãe e do fim. Não era sobre ela. Exato, exato. Não era nem sobre ela. Não era. E pra finalizar, qual a sua série favorita de todos os tempos? Eva. Essa é uma pergunta muito, muito, muito difícil. Você acha? Pra mim... Sério. Band of Brothers. Jesus. É uma minissérie. Fiz uma tela muito boa. Tipo, como assim? Eu nunca assisti essa série favorita de todos os tempos. Band of Brothers é uma minissérie de guerra. Que é do dia D. É na Segunda Guerra Mundial. E é, assim, foda. Choro também. É broderagem da guerra. E tretas. E aí tem no comecinho e no final um documentáriozinho com as pessoas reais da série. Só que você não sabe quem é quem. E aí no último episódio que revela o nome deles, assim. E aí você fica, tipo... Porque alguns morrem no meio do caminho, né? Então, a minha é meio que quase do oposto, assim. É comédia. A minha é uma que eu ouvi um podcast no This American Life. Eles contando que os caras na guerra do Iraque, os soldados americanos assistiam. Que é? Kill More Girls. Ah! Não acredito. Juro. Você tem que ouvir esse podcast. Eu já ouvi falar. Eu ouço. Porque eu acho que eles só tinham esses DVDs lá. E eles começaram a assistir. Eles ficaram viciados. E eles assistiam todos juntos. Tipo, yes, vamos assistir Kill More Girls. Mas tem vários motivos, assim. Um é porque foi criado pela Amy Sherman Palladino. Que é a mesma criadora do Marvelous Mrs. Maisel. Ah, eu não sabia. E eu sou muito fã dela, assim. Eu acho ela gênia. Eu sou roteirista e eu me inspiro muito nela, sabe? Na forma de fazer, assim. Eu gosto muito da forma como ela faz diálogos longos e rápidos, ágeis e inteligentes. E as personagens são inteligentes sempre, sabe? Eu acho muito legal o universo que ela cria. Acho que ela sempre cria um universo, sabe? Onde você consegue mergulhar ali. Eu lembro que eu vi Kill More Girls na época. Mas eu não era louca, apaixonada. Que nem eu era por, sei lá, DLC ou One Tree Hill. One Tree Hill. Eu era viciada, louca. É Dawson's Creek. Feliz. Eu assistia, mas era menos assim. Agora, essa eu assistia, mas sabe assim? Quando passava, eu via. Mas também tem uma coisa pessoal, assim. Porque é uma história de mãe e filha. E uma mãe que teve uma filha muito jovem, né? Tipo, ainda adolescente. Minha mãe me teve com 17 anos. E teve uma época da minha vida, justamente essa época que eu assistia Kill More Girls, que eu não tinha contato com a minha mãe. E aí, foram alguns anos que eu fiquei sem contato com a minha mãe. Então, essa série, ela era muito, assim... Preenchia, assim. Preenchia, assim. Me lembrava, trazia esse universo pra mim. E as pessoas falavam que eu era parecida com a Rory. Sem saber que eu gostava de Kill More Girls. Tipo, elas falavam, tipo, Ah, nossa, parece a Rory. Então, era uma coisa bem pessoal pra mim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas da Nath. E das coisas que ela não gosta também. Coloquem aí nos comentários sempre com muito amor o que você concorda, o que você discorda. E vá lá conhecer o álbum das Mulheres Incríveis, que é maravilhoso esse canal. Tem vídeos incríveis e eu choro em todos os vídeos. E é isso, fica a recomendação. E pra ver a Carol também. É, eu vou aparecer lá também. Um beijo. Beijo. Tchau.